Fala galera beleza? Hoje olha como o dia tá lindo, olha! Depois de muita chuva, tem até vídeo no canal aí, mostrando pra vocês que tava chovendo muito, cara! E eu tava fazendo um vídeo, ontem, que deu um relâmpago, cara, um raio que eu perdi até o rumo, viu? Mas sério, foi um susto do caramba ontem! E hoje o dia tá lindo, olha que maravilha! Saiu bastante sol hoje, olha! Que lindo, ó! O sol hoje tá... e já tá calor já, viu? Já tá quente, já! Eu tô aqui fazendo um relâmpago, mostrando pra vocês aqui, né? Fazer mais um videozinho! Olha que bacana! Então hoje já tem bastante gente na rua! Hoje é final de semana aqui! E aqui onde eu tô é um bairro residencial, de família, né? Então aqui tem mais casas e tal! Só lá embaixo, lá perto do lago, que tem mais bares e restaurantes! Aqui é o hospital, tem um vídeo do canal também! Aquele dia que eu subi, pessoal! Tem no canal aí! Eu subi na montanha! Fica lá em cima, lá, ó! Ali tá a igreja, ó! Fica aquele lado ali, ó! Tá vendo? Aqui, ó! A igreja tá aí, ó! Eu fiz um vídeo lá de cima, lá! Eu subi ali, ó! Aqui, por aqui! E fui lá pra cima! E lá de cima deu pra ver a cidade bem... Bem legal lá de cima! Olha como é feito a rua aqui, ó! Tura de pedra, pessoal! Bem bacana! Olha que bonito! Aqui é a igreja também! Eu tenho um canal dela! Eu tenho um vídeo dessa igreja, tá no canal também! Você que não acompanhou, acompanha! Olha que legal! Tá vendo? Bem legal! Aqui é uma escolinha! E aqui, pessoal, é tudo controlado, viu? Tem uma câmera ali em cima, ali, ó! Aqui é tudo controlado, aqui! Aqui não passa nada batido, viu? Olha que bonito essas flores aqui, ó! Olha que legal! Olha que legal! E, ó! Hoje tem bastante movimento, porque saiu sol, né? Então, o povo tá tudo na rua! Ó! Isso daqui é uma caixa de correio! Você coloca sua carta ali, né? Tem bastante gente na rua! Olha que legal! Os deles são tudo turistas que vêm pra cá, ó! Curtir aqui o final de semana! Então, pessoal, eu subi lá em cima, lá, ó! Eu tenho três vídeos aí, eu subi na montanha! Foi muito cansativo, viu, cara! Nossa! Foi cansativo subir lá em cima, lá! Mas aí, eu subi lá em cima, foi bem legal! Depois eu cheguei lá em cima, descansei um pouco! Curti lá a paisagem, da hora! Olha! Muito lindo lá de cima! Você consegue ver a cidade toda! Olha! E hoje tá bem movimentado isso daqui, ó! Tá bem movimentado! Olha! Isso daqui é tudo estacionamento, pessoal! Olha que legal! Aí você vem aqui, ó! Tem aqui, ó! Pra você pagar! Aí você vem nisso daqui, ó! Coloca... Digita a sua placa aqui! A placa do seu carro! E aí, por exemplo, aqui, ó! 30 minutos, ó! Ó! 30 minutos, um franco! 45,1,50! Aí tem ouro também! Você coloca aí! E aí, aqui, você digita a sua placa do carro! Né? E sai um papelzinho, você coloca lá! Aqui vem direto, a polícia vem e controla aqui, né! Ou eles controlam por aqui, por essa máquina! Ou, é... Sai um papelzinho! Como essa, essa sai um papelzinho! Aí você tem que colocar no carro! Ou eles controlam no carro! Você pode pagar também com o telefone! Né? Olha que da hora! Aí você entra aí! Aí tem umas lojinhas, ó! Uma loja de flores aqui! Né? Bacana! Tchau! Olha que eles estão reformando, acho que uma... Reformando aqui esse prédio, não sei! Né? Bem bacana! Olha essas estátuas aqui, ó! Legal! Ali é um café ali, tem bastante pessoas ali! Né? Povo todo... Tomando um café! E hoje já está bem quente já! Tem uns três dias que estava chovendo muito! Nem saí direito! E aí ontem fui fazer... Sair e fui aproveitar para fazer um vídeo, né, meu? Aí caiu um raio ali, meu, perto de mim ali, cara! Levou até um susto! Foi um susto grande porque eu não sabia onde estava! Aí deu aquele raio e depois deu um trovão! Deu um maior susto! Olha aqui é uma igreja católica também, ó! Olha que legal! Essa igreja aqui, ó! Eu filmei ela lá de cima, lá! Da montanha lá, ó! Então vocês conseguem ver ela aqui! Aí eu mostrei a cidade de cima, foi bem legal! Foi cansativo, mas foi bem legal! Foi bem... Produtivo! Olha as ruas bem legal assim, ó! Tudo! Olha esse jardim, essa casa que da hora! E as ruas tudo assim! Bem legal! Então, ó! Olha! Isso daqui é pra bicicleta, tá vendo? Daqui você vem, coloca sua bicicleta ali, prende com cadeado, ó! Ninguém mexe! Daqui são hidráulicos de água, se caso, ter fogo alguma coisa! Olha como é, pessoal! A rua aqui é feita de todas essas pedras aqui, olha! Imagina o trabalho de eu fazer isso! Quanto tempo! Durou, e ó! Essa... Essa igreja aqui, ó! Pra você ver como que é! É toda feita de pedra, ó! Tá vendo, ó! Ela é muito antiga aqui, essa igreja aqui, ó! Olha! Olha, imagina! Ó! Aqui é uma igreja católica, ó! E ela é toda de pedra, imagina! E é anos que tá aí e nunca se acaba! Legal! Olha ali a bandeira da Suíça ali! Tá vendo? Olha como que é aqui, ó! Tudo feito de pedra, tá vendo? Ó! Aqui é uma entrada da igreja! Não sei se eu consigo entrar aqui! Só pra mostrar pra vocês! Aneta fechada que eu não consigo entrar, deixa! Era uma portinha ali, mas tá ruim de abrir! Eu nem entrei pra mostrar pra vocês! Mas eu tenho um vídeo do canal aí, tá pessoal? Se você quiser ver! Acompanha lá! Tá bom? Como é que é legal! Ó! E essas bicicletas aqui, ó! Pra alugar, ó! Eu não sei como que aluguei isso! Eu nunca aluguei! Não precisa ter bicicleta! Eu acho que ali você é com... Com programa! Aqui, ó! Ah não! Tem um cartão aqui, ó! Tá vendo? Tem um cartão aqui que você... Pede pra fazer isso! Tá? E aí você vem... É... Aciona... Nesse cadeado que tem aqui, ó! Aqui, ó! E libera ela! Aí você pode usar o dia todo, ó! Bem legal! Ó! Tudo isso daqui são bicicletas que tem na cidade, ó! Tá vendo? Que legal! Interessante, né? É bom que você não precisa comprar bicicleta! Que ela tem aqui! Não é uma taxa muito grande! São pouco! Você paga pouquinho! Você pode usar! Olha que legal! Ó! A bandeira da suíça lá em cima! Então! Aquele dia que eu subi lá pra fazer o vídeo! Foi aqui, ó! Subi nessa escada aqui! Fui subindo, ó! Até lá em cima, lá! Tá? Você que não acompanhou, acompanha aí! Tá? Então é isso daí, pessoal! Mais um videozinho pra vocês! Tá? Minha vida na Europa! Meu cotidiano! Tá bom? E você que não é inscrito no canal, se inscreve! Deixa o joinha! Que dá aquela força pro canal! Tá bom? E compartilha o vídeo! Deixa aí nos comentários que vocês estão achando! Tá bom? E até o próximo vídeo, se Deus quiser! Tchau, tchau! Um abraço! Tchau, tchau!